A apresentação do que o Senhor Jesus, Ele cada dia fez por nossa vida, o grande preço que Ele pagou por nós, amém? Quero que vocês todos prestem bastante atenção e Deus vai falar com você, amém? Hã? Hã? Eu venci, Ele, Rafael Jesus, agora eu tenho minhas mãos, a chave da morte e do inferno, criado para o inferno todos aqueles que Ele quer, todos, todos, an rar o o o Vamos libertar! Arrastar ele pelas profundezas do inferno! Venci! 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 A renda salva de balas ao Senhor! Vê minha chave do inferno da morte! Nazareno! Nazareno! Você... É... O SENHOR! O SENHOR! O SENHOR! O SENHOR! O SENHOR! NOOOOOO!!!